Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos Saudações Apareceu com os braços pro ar assim, comemorando Eeeeeee Spawn E aí, manos Hoje, Alônios Analista Aqui com vocês Exatamente, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alônios Analista Pra poder falar de Spawn mais uma vez com vocês Porque tivemos esse delicioso Do Combat Cast e apresentando mais do personagem Vocês viram o nosso vídeo aí, mostrando Tudo do Spawn, Skins, Gears e tudo mais Mas a gente não entrou em detalhes com relação A combos, variações e tudo E no Combat Cast foi apresentado e dado Mais detalhes também sobre o personagem, entendeu Como a não aparição dele nos jogos anteriores E os golpes que vão integrar aí as variações Que são bem interessantes, mas antes de continuar A gostaria de pedir a você que está estima, deixa o seu like Embaixo que vem no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do Youtube Então já tive a poder ficar esperto E vem com a gente, não se esqueça de seguir nas redes sociais Está aparecendo pra vocês o meu Insta e o Twitter E logo em seguida o do Alônios Então vamos lá, meu querido Alônios Comece a falar aí primeiro sobre aquele ponto Que eles discutiram lá no Combat Cast Sobre por que o Spawn não apareceu nos jogos anteriores, cara? Acredito que não é novidade Que o Spawn está sendo requisitado já há muito tempo E uma coisa interessante É que o Spawn, ele sem a capa e sem as correntes Ele não é algo que é bem representado Entende? A ideia é que por questões de respeito ao personagem Eles optaram por trazer o Spawn nesse momento agora Porque lá atrás a gente não tinha recursos suficientes Pra representar o personagem da melhor forma Exatamente, o que isso quer dizer? A tecnologia naquela época, falando em termos gráficos Não permitia que eles fizessem as correntes e a capa Que a gente viu no Mortal Kombat 11 agora Com a fluidez, com os movimentos e tudo mais Não era possível, cara, isso é muito exemplificado em jogos como o próprio Soul Calibur Que ele não tem capa e praticamente não usa as correntes dele, entendeu? É mais um machadão mesmo poder fazer os combos ali, né, Lannis? Exatamente, tem ali uma representação do Spawn Mas ela não é exatamente do jeito que a gente queria Fica faltando alguma coisinha ali Exatamente, então tá explicado o motivo dele não ter aparecido nos jogos anteriores E agora partindo pra questão dos golpes do personagem Que eles exemplificaram mais a fundo ali Deram alguns detalhes a mais sobre o que a gente já tinha visto no trailer Mostraram as variações, né, o que vai entrar, o que não vai entrar E é bem legal, cara, porque muito do que a gente viu com o Spawn ali Que a gente achou divertido, a gente achou forte A primeira coisa que eles mostram ali é o dos agarrões Que a gente já tinha visto no trailer também Só que o segundo agarrão, que ele usa a espada Ele usa o machado e depois aquele club que ele tem, né Que ele invoca no fim Ele tem uma condição de crushing blow bem interessante Que quando o Spawn tá no canto, né Ele tá sendo pressionado ali pelo oponente Se ele acertar esse agarrão, ele dá um crushing blow Com possibilidade de combo, Lannis Pois é, isso é uma coisa interessante Ele traz uma coisa muito legal no gameplay Que é tipo, pera, e agora, né Se eu agarrar meu oponente Será que ele vai ir pra utilizar o crushing blow? Será que ele vai preferir jogar eu pro canto? Então isso cria uma nova perspectiva, né Dentro do gameplay ali Esse é um ponto que é bem interessante Que muda bastante aí as estratégias, né Ele muda bastante essa perspectiva, sabe Então é bem legal nesse sentido Ele cria um mind game ali no oponente do Spawn Porque ele vai pensar, porra, se ele me pegar Com pra frente no agarrão Ele vai me dar um crushing blow Se ele me pegar no normal Ele vai me jogar pro canto Então, meu amigo Dos dois jeitos que ele me pegar aqui Eu vou tá ferrado Diferente dos outros personagens Que quando você agarra pra frente Ele se mantém no canto, o cara Mas não dá crushing blow, não dá nada, entendeu O principal, ele tem essas duas possibilidades Ou ele joga o cara no canto com o agarrão normal Ou com o agarrão pra frente Ele dá um crushing blow E ainda joga o cara pra assim poder fazer combo Obviamente que é uma vez Que ele vai fazer isso durante a luta Mas ainda assim, né, cara É o suficiente pra você poder dar uma deteriorada ali No psicológico do garoto, entendeu E daí eles partem, cara, pra algumas strings Do spawn que eles mostraram ali Que são bem interessantes também Eles mostraram inicialmente Uma string de jab Que é a padrão, né Que os personagens tem Deve ser um, um, dois Ou um, um, um Não sei Mas a gente vai ter que esperar Poder ver Que a gente não testou os golpes dele ali Que quando você segura o último botão Ele concentra o ataque Que até mostra as correntes no braço dele Aí ele pode dar um socão Que em punish dá crushing blow E ele tem um gap também Que o oponente pode interromper E isso causa um mindgame também Que você pode fingir Que você vai segurar a parada ali Ele pode dar uma concentradinha Mas você solta Aí ele dá uma porrada rápida Bem na hora mesmo, entendeu E ele tem mais dois strings Que eles mostraram ali também Já emendando aqui Que é Aqui ele usa a capa Pra poder dar um porradão Aí ele vem com o overhead Que leva pra combo também E a Stephanie falou que Essa string Ela é unsafe Se você acertar ela na defesa do cara Ele vai poder te punir E a terceira string Que ela mostrou É outra também Que tem um crushing blow Acertando apenas o último hit Que é aquele da joelhada, entendeu Que ele dá no finalzinho das contas ali Que é um outro também Que dá oportunidade de combo Pro spawn, cara Então assim Ele é um pouco mais lento Que alguns personagens? Sim Mas as strings dele Tem um espaçamento bem legal Pra você utilizar E não precisa ser tão próximo Do oponente assim Essa do soco, né Eles comentaram que Tanto a básica Três soquinhos ali Quanto a carregada São safe Só que a carregada Ela é plus E cria um espaço absurdo ali Ele carrega Ele dá o soco Ele coloca o cara Numa distância muito grande E ele deixa você Numa situação positiva E aí ele tem esse gap Que é proposital Que o cara Ele pode ir pra um flawless block Ele pode querer ir pra um poke Ele pode querer ir pra um monte de coisa Que se você condicionar o cara Na hora que ele vai querer Dar o flawless block Ou o poke e tal Você simplesmente não carrega Você faz a string normal E aí você vai acertar o cara Entendeu Se ele defender as três Não tem problema Se ele tá safe ali Porque essa string dele é safe A questão é que a segunda Ela é muito mais vantajosa Exatamente pelo espaçamento Que ele cria E aí entra esse combo Que o Caio comentou Onde ele bate com a capa primeiro E isso daí A brand pega pelo menos Meia tela O cara tá lá embaixo Ele vira a capa Ele vira a capa que acerta E aí o segundo golpe Já vai buscar lá Onde o cara tá Então ele cobre toda essa distância No combo O que justifica ele ser unsafe Porque a distância que ele acerta É muito grande E esse da Joelhada É uma situação bem legal Ele cria um combo muito legal Ele dá uma planada Dá pra você bater no ar A parte ruim é que Você só vai fazer um combo desse Uma vez no jogo Mas é legal de ver Aí partindo pros especiais Base Que ele tem Os ataques especiais Ou habilidades especiais Se vocês preferirem aí Que eles mostraram Antes de mostrar As variações de torneio Inclusive Entendeu São ataques que ele vai ter ali Independente da variação Que ele utilizar Que é um projétil high Que quando amplificado Ele se torna um mid O segundo projétil Que ele manda Ele tem aquele parry De projétil Que a gente viu também No trailer lá Que pode ser cancelado Usando uma barra de defesa E dar um crushing blow Quando ele faz esse parry Lá no oponente Eles mostraram também Aquele ataque Que eu e o Alan Comentamos no trailer Inclusive Que ele faz o oponente Ficar sem a pele Depois o treco Pega fogo ali E tudo Eles explicaram Que isso ali é o Spawn Meio que induzindo Uma ilusão No seu oponente Fazendo ele pensar Que ele tá perdendo Toda aquela camada Externa da fruta ali Entendeu E depois ele taca fogo nele Quando ele amplifica É uma ilusão Que o Spawn tá fazendo ali Então achei bem legal Essa descrição E por fim Alan O último golpe base Que eles mostraram É aquele club Que ele tem Que ele dá dois porradão No cara Que tem uma parada Bem legal aí Rapaz Que ele pode pegar A galera No escape Que é aquele maldito recurso Lá Que quando você tá dando um combo O cara dá dois pra baixo O R2 Ele pode sair fora Do seu combo ali Um break né O Spawn nesse ataque Com essa club aí Ele consegue pegar o cara No escape E ainda finalizar Rapaz E se ele acertar No escape Na hora que você Amplifica o golpe Ele dá um pop-up Que leva pra combo Então se você Bate e amplifica normal Ele não leva pra combo Ele joga o carinha Pra cima e já era Só que se você acertar O escape e amplificar O pop-up Leva pra combo Isso significa que É um negócio Pra você fazer Quando você prever Que o cara vai querer Usar o escape Isso cria uma situação Muito interessante Dentro do jogo Que vai fazer O seu oponente Escolher as horas Que ele vai querer Usar o escape Melhor Em vez de ficar Spamando o escape Toda hora Porque é fácil Spamar o escape Você fica o tempo inteiro Lá Ah Encheu as barras Escapa Fica distante Fica fugindo Fica na retranca Encheu as barras Vão pra cima O cara bateu Escapa Volta pra retranca Vai acabar isso Porque agora Se o cara for dar escape Ele vai levar um combo Vai tomar muito mais dano Do que se ele não Tivesse usado Olha que interessante As possibilidades Dessa mecânica De um golpe Que tira o airscape Pensando ainda A respeito disso Imagina Caio Se num combat pack 2 Na season 2 Vamos falar assim Se eles não adicionam Isso a mais personagens Que legal que ficaria Se mais personagens Tivessem golpes Que fossem pra dar Um counter Em escape Pois é Ia dar uma quebrada Bonita aí rapaz Na galera que fica Na retranca Só pra poder esperar A barra encher E depois quando leva Uma porrada Vai pra combi E tudo mais Dá o escape lá Bonitão Entendeu Daí a gente parte Pras variações de torneio Meus amigos Que eles comentaram ali Que eu e Alan A gente ficou até surpreso Porque normalmente As variações de torneio Trazem uma grande vastidão De golpes ali Pros personagens Pelo menos os Que a gente conhece Do Mortal Kombat ali Foram assim Já pro spawn Eles adicionaram poucas coisas Em cada uma dessas variações A primeira delas É basicamente O uso das metralhadoras Que a gente já viu No trailer inclusive A gente viu ele utilizando As duas Só que eles deram mais detalhes Principalmente na metralhadora Low Que ele utiliza Porque a primeira Ele atira pra cima ali E depois ele amplifica A gente já viu no trailer E não tem segredo Entendeu É basicamente um antiaérico O spawn vai amplificar e atirar Só que a Low É interessante né Alanis Porque quando ele utiliza A Stephanie explicou E mostrou Que ela tem um Parry Low Que quando você acerta Dá Crushing Blow E também Essa metralhadora Low Pode ser cancelada É um negócio bem interessante Eu vou tentar mais A ideia de que Eles não adicionaram Muitas coisas Os melhores golpes deles Vão estar em todos os lugares Sabe Vão estar na variação base Ah eles mostraram Que o spawn também Tem um dive kick Na verdade é um dive cape né Porque ele desce com a capa Tipo do Kung Lao mesmo Entendeu Que ele dá aquela porradinha lá Descendo retinho com o voador E tudo Só que o spawn ele faz com a capa Então é basicamente isso Você pular pra trás Você pode dar enganada no cara E descendo lá Com a capinha dele Bater e tudo Não serve pra nada É só pra descer com o pé E bater Mas tem um range legal né Porque ele vem com a capa também ali Então pega uma distância boa Mas não leva pra combo Não tem nada de especial Agora a variação 2 de torneio Que a Stephanie mostrou ali pra gente Essa sim é a variação Que eu mais curti até o momento Tem que experimentar pra poder ver Mas visualmente assim Foi o que eu mais gostei Principalmente que ela é combeira Ele dá a investida de ombro Que a gente viu no trailer também Aí ele amplifica Aí traz os machados do chão Que também trazem o oponente Pra perto do spawn E possibilidade de combo Meus amigos Esse ataque ele é bem interessante E também é adicionada Essa variação Alânios Aquela planada que a gente viu também Que o spawn faz no ar Com seu manto né Só que a Stephanie ainda explica Que você consegue fazer isso Duas vezes no ar Olha só que legal Imagina você cruzar a tela inteira Voando assim O cara spamando magia Você vem voando Isso vai ser bom contra a zona Imagina só essa variação Alânios O spawn ele já tem o parod de projétil Nas suas habilidades base E você ainda tem essa planada Ele é um personagem que Tá trazendo coisas bem legais né Bem legais mesmo cara E a terceira variação aqui Alânios Essa daqui ela é bem interessante Entendeu? Porque como a Stephanie disse Ela é chain based Que seria baseado Nas correntes do spawn A primeira habilidade Que eles mostraram lá A gente viu no trailer também Mas apenas um ataque Se eu não me engano Não mentira Acho que eles mostraram dois na verdade Que foi o stance Da corrente dele né Ele retira as correntes Elas ficam paradinhas assim Aí você escolhe o que você quer fazer Que ela tem um anti-aéreo Ele tem um ataque Que ele tira as correntes do chão Até o oponente ali Que pega quase a tela inteira E além dessa corrente Que ele faz no chão Que pega quase a tela inteira Ele tem mais uma também low Que quando você segura o stance Até o final E dá essa porrada embaixo Se pega no oponente Dá crushing blow Nas pierninhas Alanius Dá aquela fatiada gostosa Na batata da perna Os crushing blow com sentido né Achei bem legal isso aí E o mais interessante Desta variação aqui Meu querido Alanius É a habilidade que ele tem Que é um command grab Que quando você acerta O seu oponente E você pode acertá-lo Na defesa Desde que ele esteja em pé A única forma de você sair disso aí É você defender abaixado Que a Stephanie explicou Lá no combat cast E quando você amplifica O golpe Alanius Ele fica invisível meu amigo O lance da invisibilidade É bem interessante Naturalmente Eles não fizeram Um spawn roubado Em cima dessa invisibilidade Se ele tomar um golpe Ele toma mais dano Exatamente Eles explicaram lá Que essa invisibilidade Ela é um recurso bacana Pro spawn Ok É sim Mas ela traz desvantagens Pro personagem Que ele vai tomar 20% a mais de dano Nos golpes que ele levar E também Ele vai ficar 20% Mais fraco Nos ataques dele Utilizando esse recurso Entendeu Então assim O pessoal vai falar Nossa o cara vai ficar foda Vai ficar invisível Vai ficar difícil Não beleza cara Fica tranquilo Se você acertar o spawn Durante a invisibilidade dele ali Você vai arrancar 20% a mais E quando ele te bater Ele vai tirar 20% também A menos Ele não vai continuar Batendo na mesma coisa Ele vai tomar mais dano Só que a vantagem disso É a questão do mind game Porque aí você vai poder Fazer aquele combo Onde se acertar o último hit Da crushing blow Leva pra combo Ele tem um command grab Da corrente E se você acertar Enquanto tá invisível Da crushing blow É coisa pra você usar Uma ou duas vezes na luta Ainda assim É interessante Pela possibilidade Do mind game né Exatamente cara Então é bem interessante Essa variação também Principalmente por ser um command grab Que pega na defesa Ele é um agarrão comum Só que a distância Pô meus amigos Então é isso Espero que vocês tenham curtido Esses detalhes Adicionais aí Com relação ao Movieset do Spawn Esse motivo dele Não ter aparecido Nos jogos anteriores Também que eles explicaram Agora a gente passa a palavra Para você Querido espectador Que tá assistindo Agora poder comentar Aqui embaixo O que vocês acharam De tudo isso aí Cara Esses detalhes Que a gente comentou aqui Dos golpes safes Unsafes O potencial do personagem Em cada uma dessas variações A gente vai adorar A minha opinião de vocês Não se esqueça De deixar o seu like Aqui embaixo Aqui no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou? Você dá uma olhada Pro pin esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E vamos Até mais